Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do See Your Mind. Hoje nós vamos falar de um tema que é sobre liderança. E liderança é algo que nós devemos exaustivamente treinar, lutar e perseverar até conquistá-la internamente. Pois ninguém pode liderar, governar ou comandar qualquer coisa fora de sua própria vida se não for líder de si mesmo. Eu falo por mim mesmo. Eu aprendi ao longo dos últimos três anos, numa jornada profunda, onde eu venho cada vez mais sendo treinado pelo Espírito de Deus a construir bons hábitos. Porque a construção dos bons hábitos naturalmente vai destruindo aos poucos os maus hábitos do passado que foram criados e constituídos durante a sua infância e fase jovem e início da fase adulta. E é muito importante que você tenha domínio próprio sobre todas as coisas. Por exemplo, um homem mulherengo, que foi o meu caso na minha juventude, ele jamais vai ter um casamento próspero e duradouro. A probabilidade é praticamente zero. Um homem que não tem afinidade com crianças também não vai ter grandes possibilidades de ter êxito em um matrimônio. E por aí vai. Pessoas que têm problemas com bebida, enfim. São vários hábitos ruins que devem ser transformados em hábitos bons para que você passe a governar a si mesmo. E isso vai muito além. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês prático. Eu acordei num dia um pouco diferente dos dias que eu tenho acordado. O meu entusiasmo não estava muito elevado. E eu me obriguei a ir para a academia. Todo mundo que me acompanha sabe. Eu sou um cara que gosto muito de treinar atividade física, corrida, musculação, enfim. Mas hoje foi um dia que eu quase pulei. Mas num determinado tempo do dia, eu inclusive fui auxiliado por um vídeo que eu vi numa rede social de um cara que eu sigo, que eu acompanho ele. Inclusive, ele é cristão. E ele é um bodybuilder. Ele é o cara, inclusive, que fez o filme do Arnold Schwarzenegger, da história do Arnold Schwarzenegger. E ele postou um vídeo treinando. O cara é enorme, né? É um cara simpático, muito bacana. Tem um espírito muito legal. E o título do vídeo era Pumping is the cure. Ou seja, o treino é a cura. E aquilo, rapidamente, me trouxe à memória o efeito que a gente sente depois que a gente se vence. Porque liderar a si mesmo é, antes de mais nada, vencer a si mesmo todos os dias. Porque quando você se torna um vencedor nato sobre si mesmo, sobre desejos, sobre vontades, equilíbrio em alimentação, dizer não para muita coisa que, teoricamente, não deveria ser problema, mas você sabe que aquilo, se você abrir mão, vai te beneficiar em alguma coisa, faz com que você passe a ser um exemplo. você começa a se tornar um modelo, uma espécie de pessoa a ser modelada. E aí você pode passar a ser líder de outras pessoas. Porque não existe faculdade de liderança, né? Você tem faculdade de publicidade, administração, artes, entre tantas outras, medicina, mas você não tem faculdade de liderança. Então, a liderança é uma coisa que você conquista com experiência, com vivência. E existem dois tipos de liderança. Uma, que é aquela obrigatória. Você ocupa um cargo profissional em uma empresa, alguma coisa assim, que obriga com que outras pessoas tenham você como líder. Isso pode ser bom, não pode ser ruim. Mas existe aquela liderança que você conquista por carisma. Ou seja, as pessoas olham para você e falam, eu quero ser como essa pessoa, como esse cara, como essa mulher. Eu quero me comportar dessa forma. Eu me espelho nele, nela. Eles têm hábitos que são saudáveis. Eles se comportam de forma digna. Eles preferem abrir mão, muitas vezes, de coisas para eles mesmos, para poder ajudar outras pessoas. E por aí vai. É uma transformação completa. Não é rápido, não é da noite para o dia. Mas é totalmente possível você se tornar um líder. Mas é importante você entender os estágios. primeiro, você precisa aprender a governar e a liderar a si mesmo. Depois, você pode se tornar um modelo a ser copiado, a se tornar um líder para tantas outras pessoas em qualquer esfera da sociedade. Seja no esporte, seja no trabalho, em qualquer outra coisa. O importante é você estar pronto para executar essa tarefa. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo a respeito de liderança. Todos os vídeos que eu tenho postado aqui são coisas que eu tenho praticado exaustivamente todos os dias na minha própria vida. e a liderança é uma das coisas que eu venho batalhando muito, mas não para liderar outras pessoas. Por enquanto, isso não passa na minha cabeça. O que passa na minha cabeça todo santo dia é liderar a mim mesmo. Me alimentar melhor, acordar melhor, dormir melhor, pensar melhor, orar melhor, ler a Bíblia de forma melhor, escrever na minha página do Instagram de forma melhor, gravar os vídeos aqui de forma melhor, para que eu possa me tornar um líder de mim mesmo, para que eu possa governar a mim mesmo, as minhas vontades, para que eu deixe tudo aquilo que era errado do meu passado lá atrás, que aquilo nunca mais faça nem sombra na minha vida, para daí sim, no futuro, quem sabe, com a ajuda do Altíssimo Deus, eu possa me tornar líder de outras coisas, de outras pessoas, em outros estágios, em outras esferas, conforme a vontade dele. Bom, é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa teu like, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui o arroba da nossa nova página lá no Instagram. E espero vê-los em breve em mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Um beijo, um abraço a todos Um beijo, um abraço a todos e muito obrigado. Um beijo, um abraço a todos, um abraço a todos e um abraço a todos e time de conversar pro Obrigado.